Estamos agora com informações da Polícia Civil, que está ainda no trabalho para identificar os responsáveis pelo furto de dinheiro. Cédulas de real espalhadas naquela ação criminosa que você acompanhou no final do ano passado, lá na Agência do Banco do Brasil, no centro de Criciúma. Vocês lembram dessas imagens? Foi em dezembro, né? E a investigação da polícia apura agora a informação de dois suspeitos que teriam levado, sabe quanto? Um milhão e duzentos mil reais, o dinheiro que ficou espalhado. Tem uma entrevista do delegado, né? Deixa eu ver o que o delegado fala já, se a polícia conseguiu identificar o que ela está aguardando para, quem sabe, em breve conseguir os mandados de busca e apreensão e ver se ainda recupera esse dinheiro. Difícil, né? Vamos ver. No momento em que ocorreu ali, logo após, foi identificado algumas pessoas que o delegado que antecedeu acabou identificando essas pessoas, recuperando alguns valores, inclusive. Uma pergunta é voltosa, cerca de seiscentos, oitocentos mil reais. Com relação a esses dois indivíduos que nós estamos procurando, na verdade, eles deram, segundo as informações obtidas pelo banco, são valores de grande monta. Cada uma dessas pessoas teria levado em torno de um milhão e duzentos reais, um milhão e duzentos mil reais. Eram fatos de seiscentos mil reais cada um, em notas de vinte reais. E vale ressaltar que ainda em dezembro do ano passado, a Polícia Civil teve sucesso em identificar parte das pessoas envolvidas nesse crime, que é o furto, né? Não participaram do assalto, mas é um furto a partir do momento que elas levam o dinheiro que ficou espalhado pelas ruas ali no centro, inclusive recuperando já um valor considerável. As investigações que apuram o roubo ao banco, elas estão divididas em várias frentes de atuação. Existe o grupo que trabalha para identificar os criminosos e outros que estão trabalhando nas situações periféricas, como o caso das cédulas furtadas. O delegado afirma que não tem relação direta com a investigação do roubo, mas acredita que o andamento esteja bastante adiantado. Veja. Pela experiência que nós temos e pelo conhecimento, a gente sabe que as investigações estão bem adiantadas com a identificação de muitos dos suspeitos que participaram do roubo. Qual é o nome desse delegado? Muitas prisões já efetuadas, inclusive. Como é que é o nome desse delegado que falou com a gente agora? Porque ele é o responsável, então, pela identificação das pessoas que furtaram, né? Que furtaram o dinheiro que estava na rua. O doutor Carlos Hermílio. Por isso que é essa divisão. E a questão do roubo, como você já acompanhou aqui em outras oportunidades, aí é o delegado Anselmo Cruz e a sua equipe, né? A divisão anti-sequestros e roubos da DEIC, que está responsável por esse, que foi considerado o maior assalto realizado no estado de Santa Catarina, em virtude do dinheiro que foi levado e também da quantidade de criminosos envolvidos nessa ação que esperamos nunca mais volte a acontecer aqui no nosso território.